Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, no IPVC Maravilha, Jataqui, Mari Verdan Jata, Jata, que Jataqui Parece o nome de cidade, Jataqui lá no Ceará E Jataqui Sabia que tem uma cidade com Jatá Jatai Jatai, não é? Jataizinho lá no Paraná, pertinho de Londrina É filho de Jatai, que acho que é Goiás Jatóqui Jatai, direto do Ceará Não foi um cacófago, mas quase A nossa musa Que hoje veio na paleta Da sua vinheta, cor de rosa É verdade Muito bom dia, Mari Verdan Bom dia, Tati, bom dia, Totó Bom dia a todo mundo que acompanha a gente Nessa manhã de quinta-feira Gente, quinta-feira Hoje eu tô sentindo que a gente vai sair tarde Daqui, porque é nove e três, a gente tá começando Ah, meio-dia a gente tá tchau Ah, meio-dia é dia ainda, né? Você tem compromisso? Eu tô tranquila, eu posso passar nessa manhã Bom, onze horas eu largo, deixo vocês aí, tá? Eu posso Me ensina qual que é o botão que aperta Não, não Você teria coragem de largar a gente, mas teria coragem de largar a sua audiência também? Não, de maneira nenhuma O calcanhar de Aquiles Você jogou baixo Entendi Ah, ok, então Não tá, né? Era só isso que a gente queria saber Eu não faria o mesmo Tá bom, jogou baixo Olha só, que isso Ainda mais que ganhei bolo hoje Mas ainda não comeu Mas ainda está aí E eu estou de olho nele Eu divido Tira o olho gordo aí Eu divido, amiga Vamos lá Vamos começar? Gente, vamos já começar no bafo, assim, sabe? Bafão? Não, bafão não No bafo que eu quis dizer era, tipo assim Chegar chegando Ah, tá Vamos chegar chegando igualzinho Ana Maria Braga Chegou ontem Ana Maria Cruella Braga Ana Maria Cruella Braga Exatamente Muito obrigada, amiga Chegou ontem no Mais Você Com esse look de Cruella Que é um dos filmes aí Que o pessoal tá mais assistindo E mais gostando Porque foi Tá muito legal Quem não assistiu Aproveitando aqui o dia de quinta Que o Totó fala de filmes e séries Eu também falo Pra quem não assistiu Cruella Já está disponível na Disney No Disney Mais Você, você assina a Disney, né? Ah, desculpa aí, né? Desculpa aí Essa daqui assina tudo Tudo, Totó Mas assim, tudo compartilhado, né? Com os amigos Sabe que não pode, né? Claro que pode Pode, sim Na Netflix você assina lá pra cinco telas Com vários pontos É, por tela que você faz a assinatura Tudo bem, tá bom Pode Não tem nada de ilegal nisso Tá bom E se tivesse também E outra coisa Tanto é que a... Nem a TV, a gato é crime Não é legal, mas não é crime Isso, você disse bem Não é legal Porque tanto a Netflix Não é legal de não... A Prime Não é legal de não é ok É, então Não de legalidade A Prime e a Amazon também Eles estavam tentando fazer Agora Depois Eles vão tentar, inclusive É, de que Só pessoas ligadas Ao assinante Que podem compartilhar Justamente pra não ter Esse compartilhamento Dividido Spotify Um exemplo Eu tenho dividido Com meu amigo Naur Ele A gente coloca o mesmo endereço Na mesma casa Que a gente tem Todos Na verdade Tem que estar na mesma casa Isso E a gente coloca lá Pra Pro Spotify achar Que a gente pode ir junto Olha como é que vocês fazem, tá? Mas eu acho que a maioria das pessoas fazem Gente, é muito caro O meu Spotify É com a minha sogra E com o meu noivo Então Que é todo mundo ali junto Da família Entendeu? Tem nada de errado Nisso aí, não Meu Deezer eu ganhei da operadora Então, tranquilo Não precisa usar o Spotify Deezer é coisa de véio mesmo Ah, tá bom As novinha ouve Spotify Spotify Mas muda o som? Muda sim O que chega, né? A forma de você mexer no aplicativo O aplicativo Dá pra fazer lista? Ai, dá, né? Claro, então Tudo bem Tudo é tranquilo Mas as coisas chegam primeiro no Spotify Depois no Deezer Não Pelo contrário Chega nas duas plataformas O que você tá ouvindo? Cois de véio, né? Não Qualquer coisa nova Qualquer lançamento Tão ouvindo os podcasts de véio Crianças Aliás Aliás, se fosse pra colocar Não se exaltem Pra se colocar como primeiro Seria o dispositivo da Apple Ele recebe primeiro Do que o Deezer E do que o Spotify Mas é uma assinatura Que não dá pra fazer Com a família Então deixa quieto É Passa Mas é pobre Mas falando da Cruella, né gente Eu tava falando aqui Ontem não Hoje eu tava falando pra Tati Meu sonho é chegar aqui no grupo Igualzinha Ana Maria Braga de Cruella Ela falou Amiga, dá tempo Amanhã ainda dá tempo Hoje tá muito em cima Hoje é amanhã Inclusive Ana Maria Braga Com o Luque Que foi a primeira vez Que ela apareceu como Cruella Na frente da então patroa dela No filme, né Que era o evento esperado Vocês tão dando spoiler aí Tô dando spoiler Mas é o vestido que a Cruella É tipicamente conhecida mesmo É verdade Tá na capa O vestido vermelho É, tá na capa Aliás, esse spoiler Saiu até no trailer também, né É, então Não, e põe Ai gente, é lindo Assiste Quem não assistiu É perfeito Assistem Quem não assistiu Próximo aí, gente Eu trouxe um menenzinho Que ele vai se apresentar pra vocês Oi gente, muito prazer Eu sou o Cris Filho da mamãe Bia E do papai Fred A Bia postou em suas... A Bianca, né Boca Rosa Bianca Andrade Postou em suas redes sociais Fotinha Onde mostra bem O rostinho do Cris Agora você fala E ele tem Boca Rosa Tem Boca Rosa Olha o miquinho dele O olhinho nem abriu ainda Eu ainda não sei Com quem ele parece, gente Eu sei que ele é muito lindo Mas eu não sei Ah, vai demorar É, não sei com quem Que ele parece não Essas roupinhas de crochê São um show, né Com qualquer criança É muito legal É verdade E desde quando ela tava grávida Pra descobrir o sexo Ela fez tudo no lilás No roxo Então assim Acho que até a saída De maternidade Dela e dele Foi tudo nessa cor aí Ela nem esperou Pra descobrir o sexo Já foi fazendo uma cor neutra Ela já colocou uma cor nem azul Nem rosa É Roxo, lilás Tá ótimo Amarelo O verdinho Que vai pros dois, né Ai, lindo Bora pro próximo Vamos O próximo é férias em Cancun Não, gente É no México, né Nas minhas fontes Eu peguei no México Que lugar do México Cancun Não sabemos, né Eu falei Cancun Porque olhando assim A foto é realmente Na cara de Cancun Pode ser mais vivas A Ana Cristina esteve lá Nas férias agora também A Ana Cristina? Esteve, aham Ah, sim Eu até falei pra ela A Ana compra um biquíni Da cor do azul Do mar de Cancun Não sei se ela comprou Mas que ela esteve Por Cancun Esteve, né Totó? Sim, esteve lá Ela e o marido Os dois tiraram fotos lá O mar é igualzinho O mar é igualzinho É o mesmo atlático E Ludmilla ficou com inveja A Ana Cristina Falou o quê? Vou levar a minha namorada Bruna Pra lá agora Vou também Isso Foi ela e a namorada Estão as duas lá Curtindo férias Quase uma segunda lua de mel Ah, pra rir Terceira, quarta É isso que eu ia falar Esse povo rico, né Vai Faz contra as lua de mel Esse povo que trabalha em televisão Gente, ganha muito bem Mas muito bem E trabalha também, né Vamos com Exato Então, essas férias assim É tranquilo Tira de letra É tipo assim Pega o feriado prolongado, né Três, quatro dias do fim de semana Já vai lá, tranquilo E pode parecer que não Fretam um aviãozinho Trabalhando, né Um exemplo das blogueiras Por exemplo, Rafa Kalman Posta lá que estava Ela estava em Bonito Esses tempos Que eu até trouxe pra cá E ela estava fazendo um trabalho E passeando ao mesmo tempo Ela estava ajudando a ONG Lá de Bonito Dos animais Alguma coisa assim Da floresta Da floresta de Bonito E aí ela postou Várias fotos maravilhosas Dos mergulhos Dos mergulhos Dos animais Conheceu E estava trabalhando ao mesmo tempo Então assim A gente Aquele famoso, né Quem vê close não vê corre Não pensa que nesse caso Não é da TV Mas é da música É porque eu estou falando isso Porque nós trabalhamos Em televisão também Não, claro Então é O saldo Disponível para saque É Te ajudei nessa, né Exato Eu sei, já aprendi Já aprendi Agora eu também Só falo isso agora Mário, vamos almoçar Tem que ver meu saldo Disponível para saque Você viu o tamanho Da carteira Que ela tira da bolsa Meu Brincadeira O tamanho da carteira Louis Vuitton A carteira do Luiz Vitão Luiz Evitão Luiz Evitão A Luiz Evitão Muito bom Voltando de Cancun Para Três Lagoas Sim Vamos começar Vamos pôr os pés no chão Vamos lá, TBT Vamos TBT Quem começa? Eu vou deixar o da Mari por último Porque é muito legal Esse da Mari aqui Ah, eu não sei É, tô curiosa Então vamos Você primeiro, Tato Tá bom, eu puxo a fila aí Ai, que inédito Eu e o Bruno Nossa Nossa, mas você nunca trouxe Você nunca trouxe nada assim Gente Que legal Esse é o Bruno, então? O Bruno Olha só Pra quem nunca viu Essa oportunidade Ó, tô revelando Esse é o Bruno, hein, gente? Ah lá Nunca antes visto aqui na casa da sua Ah, mas calma aí Essa foto tem uma história Ah Foi no feriado de 7 de setembro Não, rapidinho No feriado de 7 de setembro É Que o Bruno não estava morando em Três Lagos Ele veio de bate e volta, né? Porque era um feriado bem rápido E ele precisava voltar No ano passado, então? No ano passado Ah E daí, Toto Que era em meio à pandemia, né? Ah E a gente saiu pra almoçar E passamos próximos a um rancho Ali na região do Sucuriu Ah E gente do céu Meu coração quase saltou da boca Porque tinha tanta gente naquele rancho Eita E no ano passado ainda E ano passado É, setembro do ano passado Mas tá bom Fora isso, as recordações da foto São de muito carinho Opa, maravilha De muita saudade Muito show E esse é o Bruno, viu, gente? Quem não teve a oportunidade antes de conhecer A chance vai ser Todo TBT, né, Mari? Não Ou é ele ou é o TT Não Grande competição aqui De vez em quando eu trago uma sozinha É que, gente Eu não trago foto sozinha A última vez Porque eu nunca tenho lembrança sozinha Sempre tem alguém, viu? Tá bom A última vez que ela trouxe uma foto sozinha Eu acho que foi em dezembro de 2019, Toto Pode ser Eu acho que foi Eu trouxe uma da Esparta Eu lá na lama É, foi isso mesmo É verdade Vamos lá, Toto Para o seu A minha primeira foto que eu tirei Que eu postei no Facebook Isso em 2009 Isso sem filtro 2009 Ah, pra você ter uma ideia A foto não foi de um celular Porque os celulares naquela época Não tiravam umas fotos muito legais Toto Essa foto é de uma máquina fotográfica De uma TechPix Eu não posso Eu não posso trazer uma foto A minha primeira foto do Facebook Não, o povo vai falar Não é Sério? Mudou tanto assim? Não é a Maristela Eu nem sei qual que é a minha foto Eu também não sei Amiga, eu também não sei Mas sem make, sem filtro É óbvio Óbvio que a minha está assim Gente, eu sou a mesma cara Eu acho que eu só era um pouco mais menininha Então é só correr no Face da Mari Pra gente saber que foto que é essa aí Pelo amor de Deus Nem eu sei Deixa eu ir lá agora Já tranca esse álbum Mostra A foto é essa aqui Eu estou num estúdio de gravação Gente Que me pertencia nessa época Essa foto estava no Orkut também A pessoa até cortou seu cabelo Estava no Orkut também Outro Antônio Luiz É outro Antônio Luiz Eu sempre falo, né? Estava no trabalho aqui Nessa época 2009 Não estava na comunicação Mas estava gravando CDs As bandas As duplas sertanejas Ai, que bacana Onde você estava aí? Paraná? É um Paraná Lá no Paraná Ai, que legal Gente, eu em 2009 Eu estava no terceiro colegial Eu não sei não Eu estava viajando pra lá e pra cá Prestando vestibular Eu não sei onde eu estava não Só sei que eu estou aqui já Rolando as fotos do Facebook Pra saber qual que é a minha primeira foto Aqui Porque misericórdia Deixa isso pra depois Vamos lá pro seu TBT Não, sim, sim Vamos pro meu TBT Que é muito especial Isso Essa semana nós comemoramos aí O Dia do Amigo Eu quero mandar um abraço A todos os meus amigos De escola, de faculdade Amigos do dia a dia Aqui do trabalho Enfim Mas eu trouxe uma fotinha hoje Isso Pra representar esse dia Que é do briquê Eu que quando comecei aqui No Grupo RCN Ele já estava aqui na recepção E ele foi uma pessoa Que me ensinou praticamente tudo Tudo Mari, mas ele te ensinou tudo o que? Tudo aqui do grupo? Gente, tudo Ele me ensinou tudo aqui do grupo Me ensinou tudo da vida Que ele já viveu Me ensinou sobre comidas Sobre vinho Sobre vinho Sobre bacalhau Tudo Tudo que vocês imaginarem E hoje Na verdade ele já deve estar Na sua nova casa Ele se mudou Ontem, né? Ontem que ele foi embora Isso, ele se mudou De Três Lagoas E a gente até Nós almoçamos juntos Fiz questão de ir almoçar com ele Porque a gente ficou Esse tempo todo aí Da pandemia Afastado Só se falando por celular Mas tomando todas as medidas aí Preventivas do Covid Eu fui almoçar com ele Na sexta-feira E agradeci por cada momento Que nós vivemos juntos Cada risada Cada briga que ele dava Com o pessoal É, pra fechar a porta A gente fecha essa porta Então, eu tô muito feliz Por esse novo passo que ele deu Saudade Saudade grande Eu tô com muita saudade também Por mim ele ficaria aqui Mas ele tá feliz Então eu também estou feliz Muito show Quero deixar um abraço E um beijo E um muito obrigado Por tudo, Briquê Maravilha O Briquê Só consigo lembrar Das enrabadas do Doblô Não vai pegar a Doblô, não A Doblô era dele A reportagem lá As meninas lá na redação Se negra Precisando sair pra pauta A Doblô, não A Doblô, não A brota de carro aqui Todo mundo podia pegar A Doblô, não A Doblô Tinha que falar com o Briquê Aliás, ele me levou várias vezes Fazer flash junto com a Doblô E foi muito legal Mas ele que levava É claro É lógico Lógico E o ar-condicionado da Doblô Ele que ligava Baixava o vidro Olha, só quem andou com o Briquê de Doblô Sabe as emoções Isso Que a gente passava Os frio na barriga Exatamente Vambora Saudades Vambora Vamos acabar nesse clima nostálgico Isso, isso Amanhã tem mais Amanhã é sexta-feira Travar na beleza Aquela coisa toda E olha a hora, hein Nove, dezessete O chefe vai brigar O chefe nem tá aqui Ainda bem Mas acho que ele não tá assistindo a gente Tomara que Não, bom Tchau Beijo, até amanhã